Olá amigos, meu nome é Isaac Santos, sou guitarrista freelance e coordenador de cursos aqui na Point Music e hoje vou dar uma ideia para você estar fugindo das escalas, a famosa pentatônica, vamos estar trabalhando as extensões harmônicas, no caso aqui a gente vai trabalhar as extensões de Dó, o Lá menor, começando com a sexta que é o Lá menor, tendo a tônica o Dó 7+, e depois vamos fazer uma mudança depois para a transição para o Fá 7+, tendo como a sexta, o Ré menor, então vamos ao desenho aqui, o Riff, o Shape como você preferir, que vai ser tônica, terça, quinta, sétima, nona, décima primeira, depois vamos repetir novamente, tônica, terça, quinta, sétima, nona, décima primeira, décima primeira novamente, esse é o primeiro, esse é o primeiro, o primeiro desenho aí, o segundo, o segundo padrão que eu vou estar passando para vocês aqui, é baseado na, no Lá menor também né, tônica, terça, quinta, sétima, quinta, sétima menor, nona, décima primeira, tônica, terça, quinta, quinta, sétima, quinta, terça, nona, pode ficar aqui, ok? Vou gravar uma base aqui rápida para a gente estar aplicando esse desenho aí, em cima dos acordes que eu falei, no caso Lá menor, vou estar fazendo Lá menor e Dó 7+, Lá menor 7, Dó 7+, o outro desenho vai ser, o outro acorde vai ser do campo harmônico de Fá, Ré 7+, Fá 7+, ok? Então deixa eu gravar aqui, vou usar o apoio aqui do Loop Station, né? Vamos lá, dá um loop aqui. Bem ficou isso aqui, né? E aí Com essas tempões aí você tem um monte de possibilidades que você vai poder trabalhar. É isso que eu tento passar com os meus alunos aqui na escola, novas possibilidades de você estar explorando o instrumento, mas tem uma coisa que não tem como, sem dedicação, disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta ficar quatro horas treinando e um dia e passar o resto da semana sem pegar o instrumento. Quando você pega o instrumento parece que você não avançou nada. A música é uma forma de se expressar. De que adianta um monte de técnica se na hora de tocar você fica aquela coisa mecânica. Tem que ser algo mais, como dizer, mais perceptível. Percepção musical, perceber tonalidades, intervalos, escalas, solfejar ajuda bastante no desenvolvimento. É isso. Se você gostou, quer saber mais, como está executando melhor as frases, sem repetição se inscreva no nosso canal ou acesse o site. Espero aí na próxima. Tchau.